Música Cirurgia Hector e o Dr. Bayer vão para as montanhas rochosas para tratar dois animais difíceis de se ver no colorado Quem não gostaria de dar um tempo na clínica e vir para cá? É uma ótima mudança de áreas Música A quase 2 mil metros de altitude em Larkspur, uma cidade de 185 habitantes, fica a Zoology Foundation É muito maior do que eu tinha imaginado Quantos animais será que tem aqui? A fundação é um centro de resgate e educação que promove o bem-estar dos animais Oi Oi, eu sou o Jack Jamie, muito prazer Oi, Hector Oi, Hector, que bom te conhecer Obrigado por nos receber Que lugar legal Quantos animais tem aqui? Cerca de 120 A maioria dos animais foi resgatada Nós temos alpacas, pôneis, bodes Temos uma tartaruga de esporas africana que ia ser sacrificada E elas vivem mais que a gente Ela deve chegar aos 150 anos Aqui eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa E não só vivendo sem um objetivo Eles são a última esperança de muitos animais E na Planned Petwood a gente também é a última esperança de muitos animais Então, a gente veio ajudar Aqui ficam as ovelhas Uma delas quebrou a perna A criadora não quis sacrificá-la e recorreu a nós Para que ela pudesse fazer fisioterapia e viver o resto da vida Já que não ia conseguir acompanhar o rebanho Esta aqui é uma cabra leiteira que a gente salvou Ela está muito feliz Eu diria o Olá É, a Roxy é muito simpática E também temos duas cabras miotônicas que não estavam nada bem São aquelas branco com preto de chifres Eu nem sabia que existiam cabras miotônicas Elas foram criadas pelo homem O que acontece é que se elas ficarem nervosas ou assustadas Os membros tensionam e elas caem Desmaiam literalmente É claro que esses animais não sobreviveriam na natureza Não são cabras naturais Foram criadas pelo homem Não me pergunte por que decidiram fazer isso Não é, não é Não, não é nada legal para as cabras Elas parecem ótimas É A zuola de Foundation resgata vários animais a cada ano Alguns abandonados Mas muitos que estavam prestes a ser sacrificados Estes são nossos dois dromedários O Hans e o Chewie Os dois são órfãos e foram criados por humanos Então são super amistosos Eles não cospem Que belos animais Tem que dar a mesma coisa para os dois Quer a balancia? É, né? Ah, podem dar banana também Eles amam e comem com casca e tudo Eu nunca tinha dado comida com um dromedário A primeira vez E você? Só quer saber de laranja, né? Só quer laranja Só quer laranja Eu não estou rir ficando com vocês Estou esperando você mastigar É Isso me lembra os velhos tempos em que eu trabalhava no zoológico e minha rotina é exatamente assim Ótimo, vamos ver os Wallabies Tá bom Vamos ver se está tudo bem Maravilha Vamos lá Olha o Trouble e o Surprise Os pacientes do Dr. Bayer são uma dupla de Wallabies de Bennett de 5 anos Que precisam tomar vacina com o dromedário Eu trabalhei em zoológicos por muitos anos E Wallabies são muito comuns Então eu conheço eles muito bem É muito difícil saber quem é quem Sim A gente vê pela personalidade Certo O Trouble ganhou esse nome porque realmente é um problema O Trouble veio de uma situação de acumulação de animais Ele chegou aqui desnutrido depois de passar por um período bem complicado O Surprise veio para ser amigo dele O Surprise é mais tranquilo, mais gentil Os Wallabies se adaptam bem ao colorado Eles são animais bem ativos e também faz muito frio na Austrália Então eles aguentam bem as nossas temperaturas É só terem abrigo no inverno Bom, eu vou entrar aqui e pegar um, tá? Eu trouxe o Héctor comigo porque esses animais dão bastante trabalho Os músculos que os levam a saltar são muito fortes E se eles conseguirem ajudar, podem causar um baita estrago Da última vez que o Trouble e o Surprise foram fazer um check-up Tivemos que levá-los ao veterinário Foi interessante Agora é muito legal ver que o Dr. B está à vontade A maneira mais segura de pegar um Wallabies é pela calma Peguei E agora tem que fazer isso e isso aqui Eu costumo marcar o intervalo para poder pegá-los no ar E depois enrolar a cauda na frente deles A gente tem que segurar a cauda assim Para ele não conseguir chutar Que legal, eu estou meio assustado com os chutes São animais selvagens, eles são diferentes Não são iguais a gatos e cachorros Pode escutar o coração, é só chegar pela lateral Eles são bem fortes, pesam 14 quilos Hector coloca uma toalha na cabeça de Surprise para acalmar Beleza, Hector, vamos aplicar a vacina Vacina A vacina contra a raiva é importante para todos os mamíferos O vírus da raiva está presente no Colorado há um bom tempo na população de morcegos Mas nos últimos 5, 6 anos também voltou na população de gambás E a gente está em uma região em que esses animais poderiam ter contato com os gambás E contrair o vírus Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Uh, prontinho, foi por pouco, hein Dá para colher sangue da cauda também Pega nessa parte em que o marrom vira cinza O Dr. Bayer precisa de uma amostra de sangue para verificar a função dos órgãos E se os animais estão com anemia ou alguma infecção Tá bom, tá bom, já deu Pronto, tudo bem Mas o problema ainda deu Acabou Nossa, ele é louco A gente vai fazer a mesma coisa, vamos aplicar a vacina? É A prevenção é muito importante A ideia é identificar os problemas cedo para poder tratá-los melhor Também é mais fácil prevenir muitos problemas do que tratá-los depois que se desenvolveram Prontinho Excelente Vamos aplicar a vacina então Calma, amigão Ele está muito bem Não tem nenhum caroço, nenhum inchaço, nem nada assim Parece estar em excelente estado Pronto, ele era forte como eu imaginava Eu é que não estou mais tão em forma quanto há 20 anos quando comecei a fazer isso Vocês foram ótimas Eu achei o trouble um pouco mais fácil É, foi, pra minha surpresa Gostei de ver o Dr. Bayer marcando o intervalo dos saltos para pegar os Wallops Sabe, eu cresci num rancho onde havia cavalos que a gente criava e treinava Eu fiz isso grande parte da minha vida, eu os amava muito e era muito divertido Você já trabalhou com equinos? Eu sei que a clínica não atendeu muitos desde que você chegou Não, muito Experiência prática foi só na faculdade mesmo O Shiloh Acres Horse Rescue fica a uma hora ao norte das planícies do Colorado Desde sua inauguração em 2005, o abrigo já salvou mais de 500 cavalos Oi, Dr. Nichols Oi Muito prazer Muito prazer Dr. Hutchison A maioria dos cavalos daqui foi salva do abatedouro, do contrário Eles teriam que entrar num caminhão para serem levados para o México e para o Canadá Infelizmente, nós temos uma superpopulação de cavalos Na clínica, a gente fala de castração porque há muitos cães e gatos no mundo O mesmo acontece com os equinos No momento, nós temos 29 cavalos no abrigo Este é um dos novatos, o Journey Ele é um puro sangue inglês que acabou de sair das pistas de corrida É interessante Assim que ele chegou aqui, a gente conseguiu saber a história dele Um mês antes de acabar no leilão, ele foi posto à venda por milhares de dólares como cavalo de salto Mas nós vimos que ele tem problemas de equilíbrio Foi por isso que ele foi pro leilão Eu espero que a gente consiga mandá-lo pra um lugar pra ser um cavalo de lazer Aqui nós temos outro puro sangue, o Oliver Ele é mais velho, tem mais de 20 anos A tatuagem está tão apagada que não dá nem pra ler, então a gente não conhece a história dele Mas com certeza foi um cavalo de corrida E este aqui é o Scott Ele é super amistoso e fácil de lidar É muito bonzinho A gente fica muito feliz de ter salvado ele do matadouro também Ainda bem que conseguimos Eu adoro cavalos dessa cor São os meus preferidos É Olha, o que vocês fazem aqui realmente é maravilhoso Obrigada A doutora Nichols e a doutora Annie foram fazer trabalho voluntário no santuário Vamos ver o Pascal Claro Esta ajuda é muito importante pro nosso santuário A gente gasta uma fortuna com veterinário Então qualquer tipo de doação já é uma ajuda Este é o Pascal Ele nasceu aqui Eu preciso da doutora Nichols pra castrar o Pascal Isso é muito importante pra gente encontrar um lar pra ele Então ele nasceu aqui? Ele nasceu aqui, bem neste estábulo Eu estava aqui no parto dele Nós resgatamos a mãe dele do abatedouro Sem saber que ela estava grávida Ela estava bem abaixo do peso normal Ela era um pônei Welsh deste tamanho A gente não sabe de que raça é o pai Não tem problema, vamos pegar as nossas coisas Ótimo Pronto Vamos escolher um lugar pra fazer a cirurgia Tem que ser um local bem plano Às vezes, durante a recuperação, quando o cavalo ainda está sob o efeito da anestesia Mas fica nervoso e assustado Ele tenta, sabe se levantar Mas como não consegue usar as pernas direito Ele pode levantar e cair, levantar e cair Só nisso eles cobrem uma boa área Vem Na pior das hipóteses, o cavalo pode se ferir, machucar a perna ou algo desse tipo É por isso que a gente tem que escolher um local adequado Senão não dá pra realizar o procedimento Aqui tá ótimo Bom, esse é o emasculador É o instrumento cirúrgico mais importante que a gente tem aqui hoje Com o cavalo em pé aqui A gente segura por aqui Esmaga e depois corta embaixo Este é o primeiro procedimento veterinário dele Então ele deve estar achando tudo meio estranho Bom, vamos dar a anestesia Pronto Bom menino Depois que a gente administra a anestesia O cavalo demora uns 30, 40 segundos pra apagar Geralmente ele tenta resistir Mas aí ele acaba apagando e caindo inconsciente Deixa eu segurar assim, não tiver problema Deixa ele... Eu só vou segurar ele aqui um pouco Caramba, que forte Ele não tá querendo deitar Muito bem Foi mais dramático do que eu esperava A Amy tem que aprender onde deve ficar Onde se posicionar Pra nem ela nem a dona se machucarem A gente não quer que ninguém tome um coice Vamos começar Vou fazer um laço em volta do pescoço O próximo passo é amarrar a perna traseira Vamos fazer um nó que seja fácil de desatar depois Um dos testículos Tá um pouco mais pra cima Aqui na cavidade Segura aqui pra mim Tá Como ele é menor Os testículos ficam mais pra cima Agora me dá a lâmina Os testículos deles são pequenos E estão envoltos numa camada de gordura Então estão escorregadios Os cavalos também têm um músculo cremaster Que puxa os testículos pro abdômen Então conforme eu puxo O músculo puxa de volta Eu tô tentando segurar A cirurgia tá sendo mais complicada Do que eu tinha previsto Infelizmente a anestesia é bem leve E ele começou a acordar Acho que já está na hora De dar o reforço Claro Quetamina e Valium entra a venoso Os dois? É Tá A anestesia é sempre um jogo de equilíbrio Eles não podem ficar acordados demais E nem desmaiados Tá Deixa eu tentar mais uma vez Tá bem alto aqui É um caso mais difícil Amy, desculpa Tudo bem Agora eu vou posicionar o emasculador Pra segurar o primeiro testículo Tem que deixar no mínimo Dois minutos e meio a três Mas eu ainda tenho outro testículo pra tirar Deixa eu tentar pegar o outro Geralmente esse procedimento demora dois ou três minutos Com certeza esse demorou bem mais Isso é preocupante Porque eu não posso dar uma dose infinita de anestesia A gente começou a ouvir ele reclamando E a ver os músculos se tensionando Então ele começou a despertar e tentar se levantar Tô dando mais uma dose de sedativos Eu achei que ele fosse menos resistente à medicação Se o Pascal acordar agora Isso vai ser um grande problema E aí E aí E aí E aí